Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer essa linda guirlanda de Natal, é uma mini guirlanda de Natal sanfonada, uma pecinha muito simples, rápido, fácil para fazer, que vai dar um encanto à tua árvore de Natal, tá? Ela é bem pequena, rápida, prática para fazer, nós vamos usar restinhos de linha, né? Essa daqui eu fiz com um fiozinho da linha Anne, da lã, uma lã grossinha que eu tinha aí, um restinho de lã, tá? Você pode fazer suas guirlandas bem coloridas, então eu usei aqui um restinho de lã verde, um lacinho de cetim, tá? Hoje eu vou trabalhar aqui com dois fiozinhos, essa lãzinha ela é um pouco mais fina, então eu vou juntar dois fiozinhos para a nossa guirlanda ficar bem cheinha, tá? Quanto mais grosso for o seu fio, a espessura dele maior, mais cheinha fica a sua guirlanda, mais bonita fica a sua peça. Eu vou trabalhar aqui com a minha agulha de 4 milímetros, né? Vamos precisar de uma colinha, uma agulha de tapeceiro, tá? Vou precisar de um lacinho de cetim. Como eu vou trabalhar com vermelho, então eu vou pôr o branco para dar o encanto à nossa peça. E vamos utilizar também a tesourinha, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer os nossos enfeites, né? Nossos adornos da nossa árvore de Natal. O tempo tá passando muito rápido e a gente vai preparando com calma todas as peças, né? Para quando chegar no dia de montar a tua árvore, você esteja aí com todas as pecinhas já organizadas, né? Meus amores, eu vou deixar um fio aqui em cima, tá? Vou deixar a média de 15 a 20 centímetros de fio aqui. Faço um anel mágico, puxo o meu fio e posso fechar esse anel mágico. Eu vou fazer aqui, amores, 50 correntinhas, tá? Mas não deixa muito apertada, não. Procura deixar ela bem soltinha, que nós vamos fazer vários pontos em cada correntinha. E se ela tiver muito apertada, dificulta o seu trabalho, tá? Então, completamos aqui 50 correntinhas bem soltinhas, deixa bem levinha, para a gente poder trabalhar os pontos dentro das correntinhas. Eu vou completar as minhas 50 e já volto com vocês. Amores, completei aqui, então, a minha corrente com 50 correntinhas, tá? Agora, nós vamos voltar aqui a trabalhar nessas correntinhas, pulamos essa primeirinha aqui. Na segunda, nós fazemos aqui três pontos baixos no mesmo, na mesma correntinha, tá? Três pontos baixos no mesmo ponto de base. Na próxima correntinha, mesmo trabalho. Três pontos baixos no mesmo ponto de base. Na próxima correntinha, três pontos baixos dentro do mesmo espaço. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta do nosso trabalho. Em cada correntinha que nós fizemos, nós vamos trabalhar três pontos baixos dentro dessa correntinha, tá? Do início ao fim, três pontos baixos. Para que a nossa guirlanda, pessoal, fique bem sanfonadinha, tá? Se você fizer somente dois pontos baixos, ela não vai dar um giro legal. Aí, você vai ter que ficar torcendo ela, virando ela com a mão, para poder montar. E aqui, fazendo três pontos baixos, vocês vão perceber que ela já vai virando, ela já vai enrolando sozinha, tá? Olha, fiz alguns pontos, olha aqui como ela já está enrolando, olha, tá? Então, é só continuar aqui, olha. Em cada correntinha, nós fazemos, então, três pontos baixos. Essa lãzinha aqui é uma lã muito macia, gostosa para trabalhar, mas se eu usasse apenas um fio, minha guirlanda, ela ia ficar bem ralinha, bem miudinha, tá? Então, eu coloquei dois fios, estou usando dois fios juntos, procura não perder nenhuma correntinha, tá? Aqui do meio, para não dar probleminha, que aí ela não torce de acordo. Olha como está ficando, pessoal. Você está vendo que ela está, ela vai girando, ela vai torcendo sozinha. Então, em todas as correntinhas, nós trabalhamos três pontos baixos em cada correntinha. Quanto mais grosso for o seu fio, mais bonita fica a sua guirlanda, tá? Ela fica mais cheinha. E ela torce, ela já vira com mais facilidade. E você vai trabalhando e ela já vai virando todinha. Depois, é só a gente dar uma ajeitadinha. E fica muito bacana esse enfeitezinho aqui, esse adorno, para a tua árvore de Natal. Então, eu vou terminar o meu aqui, meus amores, dessa mesma forma. Vou continuar três pontos baixos para cada correntinha. Vamos trabalhar dessa forma até a última correntinha aqui do nosso fiozinho. Então, se nós fizermos aqui 50 correntinhas, nós vamos ter aqui 150 pontos baixos, tá? Meus amores, então, eu completei aqui, olha, as minhas 150. Os meus 150 pontos baixos, nós vamos dar uma viradinha aqui para acabar de ajeitar. Deu uma pequena torcida aqui, olha aqui que graça, olha. Essa lã que eu fiz hoje, ela é bem mais grossa, tá? Mas a nossa guirlandinha vai ficar bonita da mesma forma. Eu vou pegar aqui o fio de onde eu terminei o meu crochê, vou cortar, puxar aqui em cima. E vou dar uma boa esticada, tá? Aqui eu posso juntar esses dois fios e vou dar dois nozinhos aqui, meus amores. Dois nós, porque é lã, tá? Lãzinha, né? Aqui agora, eu vou cortar, vou ajeitar aqui a ponta, as quatro pontas do mesmo comprimento, que eu vou passar pela minha agulha de tapeceio. Passamos quase todo o fio, escapou um aqui no cantinho, passou todos os fios. Estico bem ele aqui na agulha. Amores, eu vou torcer bem, tá? Porque nós vamos juntar as pontinhas agora. Vou virar aqui desse lado aqui. Então, olha, ele tá bem torcidinho, tá? Bem torcidinho, tá? Do jeitinho que eu esperava a minha guirlandinha. Eu vou pôr uma pontinha aqui, olha, embaixo de onde tá esse fio, tá? Vou pegar a minha agulha de tapeceiro e prender na parte de baixo. Tá bem grossinho aqui, mas eu puxo o meu fio pra prender a pontinha. Eu vou dar mais uma voltinha aqui, amores. Mais uma voltinha na minha guirlanda pra ficar bem perfeitinho. Aqui, olha. Pronto. Vou prender nessa outra ponta. Com a agulha de tapeceiro, a gente puxa bem, tá? Puxa bem aqui as pontinhas. Vou dar mais uns pontinhos aqui pra prender a nossa ponta, tá? Ela tem que ficar bem rodadinha, inteirinha rodada, tá, pessoal? Passar mais um pontinho aqui. Aqui, agora, meus amores, um fio desse daqui, eu vou tirar da agulha de tapeceiro. Eu vou pegar um fio desse daqui, somente um. Passo novamente pela agulha. Aqui, olha, eu vou dar um ponto de trás pra frente. Mas eu não vou puxar totalmente o meu fio, porque esse daqui vai ser o cabinho, tá? Pra pendurar a tua árvore. Então, nós vamos deixar um espaço ali, olha. Tá bom. Puxo todos os meus fios aqui agora. Vou entrelaçar aqui a minha agulha, tipo dando um nozinho, tá? Já dei o primeiro nó lá. Vou fazer mais um nozinho. Meus amores, então, aqui, olha, eu terminei de amarrar, né? Prendi bem as duas pontas. Agora, eu vou dar um nozinho aqui, olha, na parte de cima, pra deixar um espaçozinho de linha pra pendurar a tua árvore, tá? Então, a gente estica. Vamos deixar mais ou menos uns quatro dedos aqui, ó. É o suficiente, tá? Pra ela não ficar muito comprida. Apertamos bem esse nó. E podemos cortar aqui, deixando um centímetro acima, tá? Fica até bonitinho aqui, olha. Diferente do outro, que o outro eu amarrei, olha, tá? Aqui não tem nozinho, essa parte aqui. Esse daqui vai ficar com nozinho. Agora, nós pegamos o nosso lacinho e vamos passar uma colinha e prender o nosso lacinho na nossa peça. Você pode pôr com cola quente, que ela cola bem rápido, tá? Essa colinha aqui, ela é muito boa, mas ela demora alguns minutinhos pra colar, porque eu tô usando lã, pessoal. Olha, eu coloco bem aqui em cima, tá? Bem em cima da guirlanda. Vou ter que segurar alguns segundinhos aqui, por conta de ser lã. A lã, ela demora um pouco mais pra absorver a cola, tá? Então, geralmente, eu colo, seguro um pouquinho com a lã e depois eu deixo descansando a noite toda pra que ela fique bem coladinha. Eu coloco um pezinho, coisinha simples, tá, pessoal? Pode ser, olha, uma tesourinha. Você coloca em cima e deixa alguns minutinhos ali e ela seca. Quando você trabalha com linha, a linha, a cola seca bem rapidinho, quase que na hora. Mas com a lã, ela demora um pouquinho, tá? Então, meus amores, tá aqui a nossa guirlandinha de Natal. Você pode fazer com vários fios diferentes um do outro, tá? De várias cores. Fica lindo na tua árvore de Natal essa pecinha pendurada, amores. Olha que graça! Ela é bem simples, bem fácil, bem rápida pra confeccionar. Eu espero que vocês tenham gostado, amores. Fiz com muito carinho pra vocês, tá? Se quiserem aumentar e deixar ela mais cheinha ainda, as ondinhas dela mais cheinha, vocês percebam que essa daqui, ela ficou mais cheinha. É a lã, a diferença da lã, tá, pessoal? Aí, vocês podem fazer, ao invés de 50 correntinhas, faça 70 correntinhas, 60, e vai fazendo as suas guirlandas, mini guirlandas, uma de cada cor, colocando sempre uma fitinha com lacinho de uma cor diferente, né? Que vai destacar na sua peça aí. E agora, é só curtir, meus amores, enfeitar as árvores de Natal, né? E nos preparar aí pra essa festa maravilhosa, o nascimento de Cristo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. E não deixe, amores, de acionar o sininho pra receber todas as notificações de todos os novos vídeos que eu postar. Eu deixo um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima, se assim Deus o permitir. Beijo, beijo, amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.